E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Talme PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Rainha das Cabras, onde você terá que ir para a touca, subir as escadas em espiral, entrar na janela escura e dentro da igreja, ir para o trono e se queimar. Troféu bem tranquilo e pessoal, vou mostrar para vocês aqui que logo no início você já conquistará este troféu. Então, bora lá! Tá aí! Assim que você entrar, você estará aqui no shank point. Então, a turre e espiral está ali logo à frente dela. Então, vamos lá! Vou mostrar para vocês, você deve subir aqui, esta escada. Só tomar cuidado aí para não cair. Dessa forma aí você vai conquistar o troféu Rainha das Cabras. Entrando nesta janela aqui. Para a igreja e para o trono aqui se queimaram. Assim que você retornar para o checkpoint, o troféu será desbloqueado. Beleza, pessoal? Bem tranquilo aí o troféu. Basta seguir o vídeo. Peço que curtam, se inscrevam no canal, apoiem para que eu possa continuar fazendo os vídeos aqui. Um grande abraço a todos e... Valeu!